Então, você entendeu que o retrocesso do tempo não tem a ver com metas. Tem a ver com o controle interno. Vale do mais se eu conseguir realizar uma meta. Se eu conseguir realizar uma meta. Se você consegue realizar uma meta e a sua vida está andando, se a vida está em constante movimento, então a sua vida não está no retrocesso. Por quê? Porque uma das leis que eu sempre falo e eu sempre venho explicando aqui para vocês, desde os inícios do vídeo, desde quando eu fiz aquele vídeo da lei da atração, que as pessoas gostaram bastante, que eu sempre falo que o movimento é a lei muito importante. A lei da criação, a lei do movimento. Então, se a sua vida está em movimento, então não vai haver retrocesso do tempo. Porque o tempo vai avançar conforme você toca os seus estados mentais. Você vai criar um estado de poder interno. Por quê? Porque você vai evitar a procrastinação. Você vai evitar a reclamação. Você vai evitar os pensamentos ilusórios. Você vai evitar, então, a generalização. Você vai contornar as falácias inconscientes. Porque, se você sabe, na programação neurolinguística, diz que o mapa não é o território. Você vê um mapa, mas o território é o que determina a razão de tudo. Então, o mapa não é o território. Você pode ver algo, mas pela sua córnea, pelos seus olhos, você vê uma coisa, mas o que o seu inconsciente interpreta é que vai direcionar as suas ações. E uma lei para direcionar, para contornar esse sinal, que é o sinal do retrocesso do tempo, é você estar sempre em movimento. Você está sempre em contato consigo mesmo. Você está sempre analisando os seus ganhos, a sua evolução. Como você está crescendo. Ah, vai, eu fui na academia, ou comecei na academia segunda-feira, eu já não aguento mais. Dor é sinal de crescimento. Dor é sinal de crescimento. Sem dor, sem ganho. Ok? No pain, no gain. Isso, lá nos bodybuilders, nos caras que ficam fortões, eles gritam muito esse dilema. Isso já é uma lei, já nas academias que trabalham com fisiculturismo. Movimento. Dor é ganho. Dor é vitória. Dor é mudança. Vale, eu preciso sofrer para que eu não entre no retrocesso. No retrocesso do tempo. Não. A dor quer dizer que você está movimentando a sua vida. Quando eu falo dor, imagina comigo. Você conseguirá aprender a ler um livro sem lê-lo? Isso é dor. Por mais que seja uma resistência, mas vai haver ali um movimento. E por mais que seja uma dor, não, eu não quero perder tempo com isso, eu quero ouvir áudio, mas mesmo assim o seu tempo está envolvido nisso. Por isso que tem a ver com o retrocesso do tempo. Porque se há um movimento, não há retrocesso do tempo. A dor gera um ganho. Porque tudo que nós fazemos na vida vai haver um espaço de tempo espiritual, vai haver um espaço de tempo mental, vai haver um estado de tempo, um estado atemporal ou temporal. Se você, por exemplo, cria estados temporais, você vai estar sempre aqui, não só pensando no agora, mas você vai estar pensando também no futuro, para que a sua vida não retroceda. Você não comece, a sua vida está toda reprogramada, toda monitorada em todos os seus comportamentos. E é muito interessante isso, porque o retrocesso do tempo, essa é uma lei muito, muito poderosa. Só aqui, só aqui mesmo, comigo aqui, que você vai aprender essas coisas super, super avançadas. Aqui é muito importante o que eu estou te revelando aqui. É muito, muito importante, porque se você, se você raciocinar só um pouquinho, um, 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 vamos... um, um, vamos... um, um, vamos... retomar um pouquinho o pensamento. Eu comecei com o quê? Falando de quê? Do pensamento. Eu comecei falando da criação interna e externa. Fui para o primeiro sinal, que é o quê? A incongruência. Depois, eu já te liguei com o sufocamento do poder interno. Quando você não tem o poder interno, você não consegue, então, aí, criar uma vida de sucesso, criar uma vida de poder. Por quê? Porque tem uma incongruência e você perde o seu poder. E o poder você pode derivar de qualquer forma, de qualquer maneira. Pode ser o poder de autoridade, pode ser o poder de energia, de motivação, de, sei lá, de conhecimento, de seu status. Não importa. Se haver uma congruência, as pessoas vão perceber. Falei até mesmo em manipulação aqui. E agora nós estamos falando de quê? Do retrocesso do tempo. Porque todos esses dois sinais vão em congruência com o tempo. Porque o tempo é tudo. O tempo é vida. O tempo é a universidade do ser. O tempo é a criação. O tempo é a morte. O tempo é a virtude de cada ser humano. O tempo é riqueza. O tempo são bilhões. O tempo é habilidade. O tempo é amor. O tempo é saúde. O tempo é virtude. O tempo é transformação. E o tempo é evolução. O tempo é virado. O tempo é desenvolvido. O tempo é virado. O tempo é virado. O tempo é impossível. O tempo é virado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL